Olá pessoas, pra você que não me conhece, eu sou a Natasha Eu tô vestida de casaquinho assim, de calça também, porque hoje tá muito frio Tá chovendo desde a madrugada passada e é aquela chuva fina, sabe? Tá chovendo muito, e é aquela chuvinha fina, sabe? Nossa, tá muito frio também, muito frio Hoje eu vou responder pra vocês 10 perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram Se você não me mandou pergunta, é porque você tá perdendo, corre lá no meu Instagram Quando tiver um próximo vídeo desse, com certeza você vai poder mandar a sua perguntinha E vai participar do vídeo também Como sempre, como é de costume aqui do canal, eu trouxe a minha colinha Porque eu uso o meu celular pra poder gravar vídeo aqui pra vocês Então não tem como eu ficar lendo as perguntas do próprio celular, né? A primeira pergunta que eu recebi, eu não vou falar o nome das pessoas Porque eu não sei se as pessoas querem que eu fale, então eu não vou falar Bom, mas a primeira pergunta foi Vocês dois pensam em morar sozinhos em outra casa ou não? No caso, eu e o meu marido, né? Que você quis dizer A gente pensa sim em mudar, só que são planos futuros Porque a gente tá com um projeto aí pra 2019 que não podemos falar E sim, provavelmente vamos morar sós aí nos próximos meses A segunda pergunta foi Quero casar com um estrangeiro, o que devo fazer? Gente, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês antes de responder essa pergunta Se vocês me permitirem Desde que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube E dividi um pouco da minha vida com vocês Eu tenho recebido algumas mensagens de algumas meninas E até meninos também Me pedindo dica pra poder arranjar um esposo, um namorado Me pedindo até pra apresentar alguém E eu acho isso tão estranho, sabe? Porque as pessoas procuram uma nacionalidade Procuram uma pessoa de fora Ao invés de, sei lá, nem chegar a procurar ninguém Deixar alguém chegar em você Não importa isso de nacionalidade Pelo menos pra mim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu não tava procurando ninguém de fora Não tava procurando um gringo, nem nada do tipo Quando eu conheci o meu esposo A gente só tava mesmo conversando Porque era simplesmente uma conversa De duas pessoas estranhas Que acabam de se conhecer E querem serem amigos, talvez Eu não tinha nenhum tipo de interesse nele E ele também não tinha As coisas só foram acontecendo Então eu acho que vocês devem levar isso pra vocês, sabe? Não procurarem tanto nacionalidade Sei lá, pessoas Assim, porque pessoas são pessoas Não importa se a pessoa nasceu na China Ou nasceu na Coreia Ou nasceu nos Estados Unidos Pessoas são pessoas Sei lá, e é isso que eu acho Eu acho que você não deve procurar Uma nacionalidade, um país Ou coisa do tipo Mas, se o que eu tô te falando Não serviu de muita coisa Tem um vídeo aqui no meu canal Onde eu te dou Aliás, onde eu mostro pra vocês Três aplicativos Onde já é possível conversar com pessoas estrangeiras E quem sabe encontrar aí o amor da sua vida, né? Então, eu te aconselho a dar uma pesquisadinha aí no canal Porque esse vídeo tá disponível E talvez possa te ajudar A próxima pergunta Tem um pouco a ver com Um vídeo retrasado Que eu desabafei aqui com vocês E a pessoa tá me perguntando aqui Você está procurando emprego Ou ainda não? Eu respondi essa pergunta Num vídeo passado E eu também vou deixar esse vídeo Linkado aqui no card Onde vai estar passando aqui É só você clicar E essa pergunta vai estar respondida lá E não só essa Mas tantas outras perguntas Que as pessoas costumam me fazer Aqui no YouTube Ou então lá na minha conta do Instagram Corre lá que essa pergunta tá respondida Ok? Tem pergunta aqui repetida Que fizeram duas vezes Que é também sobre morar sozinhos Eu vou pular pra próxima A próxima pergunta diz aqui Qual é a sua relação com seus sogros? Sogros Sogros ou sogros? Sogros, né? A minha relação Na verdade O pai do meu esposo faleceu Há muitos anos atrás E ele só tem mesmo a mãe Então a minha relação com a minha sogra É muito boa Muito boa Até do que com alguns parentes que eu tinha Aliás, que eu tenho lá no Brasil Ela é uma ótima pessoa Ela é uma pessoa carinhosa Amorosa Afetiva Ela é muito boazinha E quebra totalmente esse paradigma Que as pessoas de fora São mais frias, né? Ela é um amor em pessoa Claro que a gente tem uma relação limitada Devido à língua, né? Porque ela fala lituano e inglês Eu tô arranhando ainda Engatinhando no inglês E falo português, né? Então a nossa linguagem A nossa comunicação não é tão fluente Mas a gente tenta, né? Faz até mímica se for possível Pra se comunicar E dá certo A próxima pergunta A próxima pergunta aqui Que me fizeram é Como você consegue ser tão linda? Você acha? É só meu jeitinho de ser Brincadeira, gente Não sei Eu só Nasci assim A próxima pergunta Que me fizeram aqui é Ouvi dizer que os britânicos bebem muito Isso é verdade? Se eu não me engano Eu já respondi sim Essa pergunta Em algum dos vídeos Que eu já publiquei aqui Eu não lembro ao certo O nome do vídeo Mas eu vou quebrar teu galo E vou falar aqui Pra você não precisar E procurar esse vídeo, ok? Sim Isso é uma grande verdade Os britânicos Não só os britânicos Mas em si Os europeus Bebem muito Muito, muito De cair no chão Quando tem festa Ou nos finais de semana E eles também fumam Que é uma beleza Eles parecem uma caipora De tanto que eles fumam E chega até a assustar Eu achei que no Brasil As pessoas bebessem muito E fumassem muito Mas aqui é Três vezes mais E assusta qualquer um Que não está acostumado Com isso E a última pergunta Que eu recebi Que eu vou responder Aqui em vídeo Pra vocês É A nossa amiga Perguntou aqui Fala sobre as mulheres britânicas Como elas são São vaidosas? Sim Principalmente as meninas mais jovens Elas sempre andam na rua Muito maquiadas Muito arrumadas Parece até que elas vão pra festa Do sábado à noite Todos os dias Durante a semana Porque elas sempre estão Com aqueles olhos Bem coloridos Com uma maquiagem Super profissional Com cabelo super bem feito Essa aí é a média Das garotas mais jovens As senhoras Sempre parecem Eu brinco Que as senhorinhas Assim mais velhas Sempre parecem Que elas estão vestidas Como a rainha da Inglaterra Porque elas usam Os conjuntinhos Assim bem fofinhos E elas são Assim muito bem Arrumadinhas Isso aqui no interior Lá na capital Em Londres Quando eu ando por lá Eu sempre observo Que as pessoas Sim, são arrumadas Mas em sua maioria Quando elas estão Trabalhando Não Elas não andam Tão bem maquiadas Como as pessoas Aqui no interior Eu não sei por que Talvez porque lá Seja mais frenético E elas não tenham Tanto tempo assim Então elas Só passam Uma maquiagem leve Uma roupa bacana E é isso Elas estão prontas Tem um costume Que as inglesas Tem aqui Que eu acho Até bizarro Que elas andam Sabe cocózinho na cabeça Elas andam Com o cabelo Todo preso E às vezes Elas passam Até dias Sem lavar o cabelo Então imagina O cabelo Tá preso E super encebado E isso Vai de Desde a mais novinha Até a mais velha É um costume Aqui que eu percebi Que existe Tanto aqui no interior Quanto lá na capital Mas em suma Elas são Bem Produzidas Mesmo E é isso Minha gente Eu vou terminando Esse vídeo por aqui Se você gostou Desse tipo De vídeo Não esquece De comentar Aqui embaixo O que você achou De dar novas sugestões De vídeo De clicar no gostei Se você ainda não clicou Inscreva-se Aqui embaixo Nesse botãozinho vermelho E é isso Minha gente Um beijo Bem grande Para vocês E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau.